Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para esta terça-feira, dia 29 do mês de outubro de 2019 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês e 2 bilhetes prontos Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então galera, sem enrolação, vamos passar com os palpites Começando com Inglaterra, Copa da Inglaterra, jogo entre Burton e Leicester City É um jogo em que a equipe do Burton, que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas A equipe do Leicester City, por sua vez, é uma equipagem muito forte Como vocês estão vendo, nos seus últimos 5 jogos Perdeu apenas para o Liverpool, que é muito forte Tem 4 vitórias, apenas 1 derrota nos seus últimos 5 jogos E mesmo jogando fora de casa, é favorito pelo elenco que tem Creio eu que devo vencer, até com certa tranquilidade Vamos de melhor opção, Leicester City, para vencer jogando fora Opção mais arriscada, jogo acima de 2,5 Pulamos agora para Everton e Watford É um jogo em que a equipe do Everton, que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias e 3 derrotas A equipe do Watford, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates, 1 vitória, apenas 1 derrota A equipe do Everton é favorito demais Vai jogar com o apoio total da sua torcida Creio eu que não devo a perder Vamos de melhor opção para esse jogo Everton para vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo de ambas, a equipe marca, beleza? Pulamos agora para Intaglia, Série A Décima rodada Jogo entre Brescia e Inter de Milão É um jogo em que a equipe do Brescia, que nos seus últimos 5 jogos Tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas A equipe da Inter de Milão, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos Tem aí 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas E jogando fora de casa, é favorito demais pelo elenco Tem uma equipe muito mais forte aí Que a equipe do Brescia, que está na parte de baixo Brigando para não cair Creio eu que a Inter de Milão vencerá até com certa tranquilidade Vamos de melhor opção para esse jogo Inter de Milão para vencer jogando fora Opção mais arriscada Jogo acima de 1,5, beleza? Pulamos agora para a Alemanha Copa da Alemanha Jogo entre Bielefeld e Schalke 04 É um jogo em que a equipe do Bielefeld Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota A equipe do Schalke 04, por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem de 2 vitórias, 2 empates Apenas 1 derrota, né? E mesmo jogando fora de casa É favorito demais, né? A equipe do Schalke É uma equipe muito mais qualificada Creio eu que não devo a perder Para este jogo Vamos de melhor opção Schalke para vencer jogando fora Opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca, beleza? Pulamos agora para a Argentina Superliga Décima primeira rodada Confronto entre Atlético Tucumã E Patronato É um jogo em que o Atlético Tucumã Que nos seus últimos 5 jogos Tem aí 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas, né? A equipe do Patronato, por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Vem muito mal, né? Como vocês estão vendo Apenas 2 empates e 3 derrotas Nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é vencer, né? E a equipe do Atlético Tucumã É favorito demais, né? Vai jogar com apoio total Da sua torcida Essas equipes aí Estão na parte de baixo, né? No meio da tabela Creio eu que o Atlético Tucumã Deva vencer este jogo Vem muito pior A equipe do Patronato, né? Como vocês estão vendo A equipe do Atlético Tucumã Nos seus últimos 5 jogos em casa Tem 3 vitórias 1 empate, né? E apenas 1 derrota Vamos de melhor opção Para esse jogo Atlético Tucumã Com empate Opção mais arriscada Jogo abaixo de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para News Ones Boys E Ginásia É um jogo Em que a equipe do News Boys Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 empates Apenas 2 derrotas Não sabe o que é perder, né? Vem bem demais A equipe do Ginásia Por sua vez É uma das piores equipes aí, né? Tá jogando muito mal Até que nos seus últimos 5 jogos aí Conseguiu apenas 1 vitória E 4 derrotas, né? Nos seus últimos 5 jogos Tá aí na parte de baixo Como vocês estão vendo É aí o penúltimo colocado, né? E a equipe do News Boys Tá aí tentando chegar no G4, né? Tá aí com 18 pontos Na sétima posição Acredito eu Que vai vencer Até com certa tranquilidade Porque essa equipe do Ginásia Tá jogando muito mal Vamos de melhor opção Pra esse jogo News Ones Boys Pra vencer jogando casa Opção mais arriscada Jogo acima de 1,5 Beleza? Pulamos agora para Colômbia Liga Águila Encerramento Jogo entre Onsicaldas E União Magdalena É um jogo É um jogo Em que a equipe Do Onsicaldas Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 derrotas E 1 vitória, né? A equipe da União Magdalena Por sua vez Vem da mesma forma, né? Como vocês estão vendo Nos seus últimos 5 jogos Tem apenas 1 vitória 1 empate E 3 derrotas, né? E a equipe do Onsicaldas Até que é favorita, né? Vai levar uma certa vantagem Porque tá jogando total Com o apoio da sua torcida, né? Até que nos seus últimos 5 jogos Não vem tão mal A equipe do Onsicaldas Perdeu apenas Para o Santa Fé, né? Como vocês estão vendo Tem 2 empates 2 vitórias E apenas 1 derrota Nos seus últimos 5 jogos Para este jogo Vamos de melhor opção Onsicaldas Com empate Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Beleza? Pulamos agora Para América de Cali E Deportivo Pasto É um jogo Em que a equipe Do América de Cali Que nos seus últimos 5 jogos Tem 3 vitórias E 2 derrotas A equipe do Pasto Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 1 vitória E 2 derrotas E a equipe do América de Cali É favorito demais É o quarto colocado No campeonato Deportivo Pasto Está no meio Da tabela Creio eu Com a América de Cali Não devo A perder Esse jogo Vamos de melhor Opção Para este jogo América de Cali Para vencer Joga no casa Opção mais arriscada Jogo acima De 1 gol e meio Beleza? Pulamos agora Para Atlético Júnior E Cucuta Deportivo É um jogo Em que a equipe Do Atlético Júnior Que nos seus últimos 5 jogos Tem aí 3 vitórias 1 empate Apenas 1 derrota A equipe do Cucuta A equipe do Cucuta Deportivo Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias 2 derrotas E 1 empate A equipe do Cucuta Deportivo E a equipe do Atlético Júnior Vai levar Dá uma certa vantagem Porque além de estar Mais bem colocado Na tabela Na terceira posição Ainda vai jogar Com o apoio Da sua torcida Então para este jogo Vamos de melhor Opção Atlético Júnior Com empate Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2,5 Porque com certeza Vai ser aquele jogo De forte marcação Beleza? Pulamos agora para a França Copa da Liga Confronto entre Bordeaux E Dijon É um jogo Em que a equipe do Bordeaux Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias E 3 derrotas A equipe do Dijon Por sua vez Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 vitórias Apenas 1 derrota A equipe do Bordeaux É favorito demais Essa equipe do Dijon É uma equipe muito ruim Que é o último colocado Lá no campeonato francês Só que aqui É jogo de copa Para este jogo Vamos de melhor Opção Bordeaux Para vencer Jogando casa Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes Marca Beleza? Galera Vamos passar aí Com o bilhete pronto Primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês É Bordeaux Para vencer Jogando casa É Vertão Para vencer Jogando casa Leicester City Para vencer Jogando fora Beleza? Esse bilhete pronto A R$ 50 Vai dar um retorno Aí de R$ 181 Beleza? Então galera Vamos passar aí Para o segundo E último bilhete pronto Tá certo? Segundo E último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês É Inter de Milão Para vencer Jogando fora Neus Neus Undis Para vencer Jogando casa Atlético De Madrid Para vencer Jogando fora Beleza? Então galera Esse bilhete pronto A R$ 50 Vai dar um retorno De R$ 199 Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva Beleza? E se você gostou Do vídeo Galera Deixe aquele like Para estar fortalecendo O canal Que aqui é palpites diário Todos os dias Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui!